Mandei preparar o almoço para dez pessoas, madame. Eu não sabia que essas pessoas viriam aqui. Viriam aqui hoje. Que dia é hoje, Juliana? É alguma festa pagã entre o Natal e o Carnaval que eu desconheça? Festa nenhuma, madame. As senhoras costumam mesmo promover esses encontros aqui. Sempre fizeram isso. Na verdade, quase todos os dias, quando... Quando Alice Stein era viva, não é? Exatamente, madame. Por fará, Alice Stein, uma coisa que aconteceu ontem, Juliana, eu não sei bem que horas eram. Bem, eu só sei que eu dormi e acordei de repente. É, era bem tarde. Bem, o que eu quero lhe dizer é que eu vi uma luz vinda debaixo da porta do quarto que era do senhor Stein de Alice. Você pode me dizer quem estava lá? Era você, não era? Com licença, madame. Pois eu não tenho nada que aprender aqui. Eu não vim aqui pra servir café pra gente que eu nem conheço. E nem pra andar assim, com essa roupa, com esses sapatos que me apertam os pés. Se vocês gostam dessa vida, eu não gosto. Eu nasci na fazenda, onde a gente corre pelo campo e come a hora que quer. Isso daqui mais parece uma prisão. E tem essa governanta que olha pra cara da gente como se a gente fosse um bicho. A partir de hoje, você está proibida de conversar com os outros criados da casa. E se eu encontrar alguém conversando com ela, eu despeço sumariamente. Ou você se comporta como todos, ou peça a sua patroa que a mande de volta para a sua fazenda. Existem pessoas que só mesmo no mato podem se dar bem. Fazenda não é mato não, como a senhora diz. Eu vou falar pra Marina. Eu vou falar pra ela como a senhora judia de mim e de todos aqui. Ainda por cima, fala mal dela. Não me interessa o que uma pessoa como você possa dizer. A sua presença é nociva numa casa em que os empregados não chamam os patrões pelo nome. E muito menos por você. Vá pro seu quarto. E não saia de lá hoje. Você me paga. E vocês? Esqueçam o que viram e ouviram. Bom trabalho, vamos? Germana, eu vou lhe dizer uma coisa que está martelando a minha cabeça. Eu não acho que o casamento de Roberto com essa moça vai durar muito tempo. Roberto não é homem de se separar de uma mulher. Leva muito a sério isto. E depois, quem sabe, ela vai acabar se adaptando a todos nós. Eu acho muito difícil. Ela é teimosa e muito enraizada na fazenda da sua família. Ela nos vê como verdadeiros animais irracionais que só pensam em divertir-se. Ela não acha que somos pessoas sérias. E somos. Eu tive um sonho tão claro com Marina hoje. Imagina que eu sonhei que nós estávamos todos aqui na fazenda. Uma dessas festas bonitas que nós costumamos fazer. E de repente surgiu o carro do seu Pedro. Soltando fumaça e pulando, como sempre. E quem vinha dentro? Marina. Cheia de malas. Nós fizemos uma balbúrdia em torno dela. Aí ela me disse. Mamãe, eu vim para ficar. Eu não saio nunca mais daqui. Você não acha esse sonho muito claro, muito esclarecedor? Eu acho, sim. Mas é só um sonho, tia. Ela deve estar muito bem por lá. E o coração de mãe diz que não. Você não acha que Laurita devia casar de novo? Não sei. Por quê? Uma mulher moça ainda viúva há cinco anos? Sei que não. Dá uma ideia esquisita. Também ela é muito exigente. Acha que no grupo não tem ninguém que possa interessá-la. E não tem mesmo. E que fora do grupo as pessoas só pensam no dinheiro dela. Eu por mim acho o seguinte. Nem é verdade que as pessoas só pensam no dinheiro dela. Como também sei que o dinheiro dela não é tão grande assim. Eu, graças a Deus, estou muito tranquila nesse sentido. Eu e o meu dinheiro somos amados em partes iguais. É, alguém já disse que só as mulheres deveriam casar-se. Os homens não. Espero que fale com ela, madame. Se continua assim, dentro de pouco tempo, perderemos o controle sobre os empregados. E isto seria um desastre para a boa ordem desta casa. Eu vou falar com ela. Ela se refere a madame, dizendo, você, Marina. Mas é o costume da fazenda. Nós crescemos juntas. Nunca me passou pela cabeça que ela seria uma empregada. Madame compreende que aqui não pode ser assim. Ela tem que ser igual a todos. Isso talvez seja impossível. Talvez seja melhor mandá-la de volta para a fazenda. Eu acho que isto seria o mais plausível. Juliana, ainda há pouco eu falava a você sobre uma coisa que... Desculpe, madame, mas não pretende se reunir ao grupo lá fora? Já perguntaram várias vezes por madame. Eu diria que está a caminho. Com licença. Eu acho que eu não sei se senti. Eu possoiclescer deusa. Eu acho que eu só vou fazer!